Olá, amigos queridos de Viçosa e região, chegamos para mostrar a você o resultado do nosso trabalho aqui na TV Viçosa, que envolve os melhores profissionais de toda a sociedade mais bonita do interior de Minas Gerais. Lembrando que a prosperidade não se faz com dinheiro, mas sim com grandes ideias, não é mesmo? E no programa de hoje, nosso querido vereador Carlitos Alves dos Santos, presidente da Câmara, tudo bom, meu presidente? Tudo de joia. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu. E como que estão as coisas? Boa, graças a Deus. Tudo bem? Funcionando. Meu presidente, hoje nós, agora, nós já estamos no final do ano, né? E qual o balanço que você faz do seu trabalho à frente da Câmara como presidente? Olha, eu acredito, um balanço que eu faço que eu acho que, com o apoio dos outros 14, a Câmara funcionou direitinho, vou falar dessa forma nesses dois anos, entrego ela em dezembro agora para o próximo presidente, que não sei nem quem vai ser o próximo presidente, e, pelo menos, entreguei uma Câmara com um exemplo de economia para o município. Nós procuramos inventar gastos, então foi uma Câmara bem chuta que nós vamos entregar agora. E como que você define o seu perfil como presidente da Câmara durante esse tempo que você atuou como presidente? Como que eu vou te responder? Perfil meu é sempre preocupar com o dinheiro público, porque eu acho que o dinheiro público é meu também. Então, eu procurei sempre gastar o mínimo possível. Foi o resultado da economia que nós temos hoje. E você foi o vereador, o presidente da Câmara, que mais devolveu dinheiro ao Executivo Municipal na história do Legislativo em Viçosa, né? É, eles falam isso, não posso afirmar, não. Mas, assim, eu economizei em torno de orçamento total, em torno de 25%. Um orçamento, nós temos um anual de 6 milhões, mais de 6 milhões um pouco. Desses dois orçamentos, 6 milhões, a minha devolução vai chegar a quase 3 milhões. Foi, assim, é um recorde da minha administração. E a Câmara está funcionando normalmente, não está faltando nada, está funcionando. Simplesmente a licitações e assessoria que não precisava que eu cortei. Alguns funcionários, não é, que eu tive que mandar embora, porque não tinha necessidade deles lá para fazer certo tipo de serviço. Esse tipo de situação. Mas o meu corte maior foi no Mochelifado, no sistema de compra. Eu puse uma pessoa mais qualificada, paguei para ela fazer um curso. Paguei, não, o povo de Viçosa pagou para ela fazer um curso. No Mochelifado, nós economizamos mais ou menos 50% do gasto, gasto como Mochelifado. E quando você ouve dizer de quebradeiras nos municípios, que o governo do estado não repassou o dinheiro, porque também não tem dinheiro, quando você ouve um assunto desse, o que você acha? Você acha que é falta de gestão, começando de cima? A verdade, se for olhar, tem vários municípios de Minas quebrados. Isso é a realidade. Mas o governo de Minas tem uma certa culpa. Mas o gestor, o prefeito também tem. Eu falo muito isso. Já falei em uma reunião passada, nós tivemos na discussão, que arrecadar é muito fácil, porque a arrecadação é obrigatória. O cidadão, eu, você, qualquer cidadão brasileiro, é obrigado a pagar seus impostos, que é a lei. Agora, o segredo é na hora de gastar. Então, o nosso município tem arrecadado. E, é verdade, o nosso município, o orçamento dele para o ano que vem, já é 200, salvo engano, 217 milhões para o ano que vem. Eu penso muito é na maneira que se gasta. Hoje, apesar que eu sou oposição, situação, sou do lado do prefeito, eu acho, com todo respeito ao prefeito, que ele está deixando algumas falhas. Gastando, como que eu vou te dizer? Vou falar dessa forma. Para mim, ele está gastando dinheiro público de maneira incorreta em certos setores, principalmente um funcionário que é cargo de confiança. Hoje, o município gasta, hoje, salvo engano, mas é mais ou menos isso que eu vou falar, 10 milhões por ano com cargo comissionado. Com todo respeito ao prefeito, você chegar a ver essa filmagem, essa gravação, essa filmagem, esse vídeo de nós falando, com todo respeito a ele, eu, como prefeito de Viçosa, eu caísse para 3 milhões, 7 milhões eu cortaria desse gasto. Para mim, é um gasto inútil. Essa é a realidade que eu penso. Então, voltando a falar de situações de município, a maior culpa dos municípios, não só mineiros, mas brasileiros, está quebrados, é o gestor, que o segredo é saber gastar. Eu citei situações bobas e concretas, que eu participei e convivi com elas agora, há pouco tempo. Foi se asfaltar uma rua na Joaquim Lopes Faria, uma travessa dela lá, asfaltaram, colocaram asfalto, meio-fio, sobrou lá, não lembro mais a quantidade certinha, mais uma dúzia de meio-fio. Aí foi discutir com o pessoal por que não pegou aqui o meio-fio e não voltou. Depois de anos, que tinha um ano mais ou menos, que a obra tinha sido e estava lá, eles falaram que custava 10 reais cada um, mas tinha 110 reais do contribuinte ali julgado no meio do mato, alguém carregou aquilo lá e acabou. Então, aí falaram que o orçamento do município é 219 milhões por ano. Mas tem uma história antiga de quem joga com a pau, outro tira com a cué, com a cuézinha. Então, se joga 110 reais ali fora, se faz um projeto igual, tem um projeto agora passado da ponte do... Você até meio demagou com isso, da ponte do Val do Sol ali, que vai, que liga a igreja, eu ligo hoje ao Bahamas. Fizeram um orçamento lá de quase meio milhão. Eu contratei um engenheiro, paguei para fazer. A obra pronta ficou menos de 200 mil. Eu paguei o engenheiro, o governo do estado, Deus tubo a arma com o município, quanta partida. Então, é coisa, é gestão. Eu penso assim. Por exemplo, hoje, nossa cidade de Viçosa, que é uma cidade que não é planejada, a operação Tampa Buracos, respeito um senhor que trabalha lá, Sotornello, ele é maravilhoso, um excelente funcionário que eu encarregava, uma pessoa de personalidade forte, uma pessoa que eu respeito, trabalhador, mas não adianta isso mais. Pega um asfalto frio, joga no Tampa Buracos, principalmente nesse período de chuva. Dois dias depois, arranca. O que acontece? Dinheiro público jogado fora. Faz uma pavimentação boa, se tiver que fazer uma ruim de 100 quilômetros, faz uma boa de 10, que vai durar 10 anos. Eu penso é isso. A maneira, a gestão administrar. Eu já vi coisa absurda na nossa administração, de funcionário que quer trabalhar, principalmente obras, e fazer tampar um buraco na rua de pedra fincada, eles mandam o funcionário e não mandam a pedra nem a terra. Isso é gestão, isso é planejamento. Então, eu penso que 90% das cidades brasileiras, não só de Minas Gerais, não estou falando só de Viçosa, que está quebrada, a maior culpa é do gestor. Começa com o prefeito. Ele que tem a caneta, ele que tem o poder. E ele tem que saber selecionar quem está com ele, principalmente os cabos de confiança, porque o cabo de confiança pode ser mandado embora a hora que ele quiser mandar. Eu acho que nós nascemos para produzir. Se você me dá um emprego, me dá um salário, se eu não produzir, você tem que mandar embora. Eu não vou pôr um parasita para trabalhar comigo, sem ser grosso. Eu penso dessa forma. Então, a minha opinião hoje é que não é culpa só do governo de Minas. Simplesmente, os prefeitos têm muita culpa dos municípios que estão quebrados. Não importa que prefeito, qual prefeito. Todos os municípios que estão quebrados, o prefeito tem só a parcela de culpa nessa situação. Presidente, qual será o maior desafio para o próximo presidente que a Câmara vai eleger? Eu não vou te falar qual será o desafio. Vai muito da personalidade do próximo presidente e da maneira de ele administrar. Mas não existe um problema maior na Câmara? A Câmara hoje está bem enxuta. Os funcionários estão lá, são funcionários que eu confio muito neles. A maioria que estão lá, principalmente, o que eu falei do Mochere Fado, que trabalha lá, fez cursos para trabalhar lá, são bem prudentes, são 100% honestos. Não estou falando com os outros, senão, os que tiveram lá não foram. Então, eu penso que os funcionários que estão lá, o grupo que está trabalhando comigo hoje, se continuar, pode se fazer a mesma economia que eu fiz e a Câmara funcionar normalmente. A Câmara funciona com o dinheiro que é repassado do Executivo para o Legislativo. A Câmara tem um orçamento próprio, x, salvo engano, 0,7%, não, 0,7% do orçamento total que vai para a Câmara do município. Esse orçamento, o presidente, na legalidade, tem direito de gastar ele todo lá. Na legalidade, que legalidade? Por exemplo, em comendas, que são homenagens, em veículos para câmaras, mobiliário, funcionário. Por exemplo, se eu quisesse ter mais funcionários lá, teria que passar pelos 14 vereadores, porque teria que ter votação para isso. Mas tem liberdade para ter. Tem liberdade. mas eu acho que a gente não pode pensar dessa forma. Tem que pensar de que forma a Câmara funciona bem. E ela funciona bem, por exemplo, hoje está funcionando bem do jeito que está e eu economizei, hoje o real é 2 milhões e 800 mil reais desse bolo que é mais de 6 milhões que eu economizei para o município, que é para o cidadão, que é dinheiro do cidadão, é dinheiro do povo de Viçosa. Então, assim, é um dinheiro meu, seu, igual já falei de todos nós. Entendeu? Então, essa economia... Como que eu vou te falar, até perdi o raciocínio. Nós estávamos falando dos funcionários. Não precisa mais do que está lá hoje para funcionar. E se o gestor que ganha o próximo presidente que eu perdi o raciocínio, o próximo presidente que entrar, se eu não for vaidoso e ter respeito ao cidadão sozinho, não importa quem é, se é o meu candidato, não vou citar o nome dele aqui que eu voto nele ou não, quem ganhar. Se ele tiver respeito, ele vai fazer uma economia igual ou maior do que eu fiz, porque não tem necessidade da Câmara funcionar melhor do que funciona hoje. E quando vocês devolvem o dinheiro para o Executivo, o que acontece? O Executivo, você devolve, mas pede o Executivo para fazer alguma coisa ou devolve e o Executivo faz o que quiser? Eu ia chegar e que eu perdi o raciocínio. A verdade é que a Câmara, esse dinheiro dela, como eu falei, pode gastar o dinheiro que for, mas quando a gente devolve, em comum acordo com o município, a gente faz um documento e pede ele para aplicar esse dinheiro em situações. Essa devolução minha agora, que eu já devolvi para ele mais ou menos 2 milhões e 300, agora no final do ano vai ter mais uns 600 mil, essa devolução dele, para ele, parte dela nós indicamos para pôr numa creche filantrófica, parte dela até falou o valor, 100 mil reais. Uma creche que é modelo, está pra Viçosa, que está sendo construída, até agora o prefeito não pôs nenhum centavo de recurso, vai pôr agora esse 100 mil, que é dinheiro da Câmara nela. É uma creche comunitária. Outra indicação nossa, foi comprar um veículo para a Polícia Militar para fazer a patrulha rural. Outra indicação nossa também, foi para comprar um aparelho de raio-x para o hospital que estava queimado, para ser sincero, nem sei se comprou, pelo menos o documento que nós fizemos. Comprou um terreno para uma creche também filantrófica no Vale do Sol. Então nós indicamos e pedimos para ele para ele aplicar esse dinheiro em saúde, educação e o resto. Mas até agora o retorno, estou falando no atual momento, o prefeito não deu retorno para nós aonde ainda que ele aplicou esse dinheiro. Inclusive, está em andamento os documentos para que se doie a patrulha rural para a Polícia Militar, que doie esse dinheiro para a creche, essa creche filantrófica, que vai atender hoje viçosa mais de 300 crianças. Entendi. Nós vamos aos nossos comerciais e voltamos já já. É rapidinho. Tchau. 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 Viação União Há 42 anos crescendo junto com Viçosa. Viaje conosco, use nossos serviços. Viação União A menor tarifa do Brasil. Viação União Oferecendo o melhor em transporte coletivo com ônibus modernos e confortáveis. Olá, eu sou a Daiane, gestora do curso de administração da Univiçosa. Você já parou para pensar qual é o seu perfil profissional? Você tem o hábito de planejar? Já pensou em que seu próprio negócio? Capacidade de inovação, criatividade e espírito de liderança são algumas de suas características? Que tal se tornar um administrador? Se quiser conhecer o curso, entre em contato comigo. Invista em seu futuro. Seja mais Univiçosa. Meu nome é Bianca, eu moro no bairro Estrelas e estou fazendo curso aqui. E a gente, como vocês estão vendo, a gente está aprendendo muitas novidades. A gente fizemos curso de sombraceira, fizemos curso de manicure e agora estou fazendo de corte e costura. Nós estamos até fazendo bolsa hoje, nós também fizemos para fazer coxa com retalho e a gente está gostando muito do curso. A gente está aprendendo muita novidade aqui. Um asporte de emprego pode se abrir para a gente, porque está muito difícil o emprego. Aí quem for, assim, em cabeça, vai procurar emprego. Agora quem não for, vai trabalhar por conta própria. igual eu fiz o curso de manicure, eu trabalho por conta própria. Eu estou trabalhando por conta própria, eu passo muito de casa em casa. Mas vai ser uma novidade boa. Olá, eu sou a Patrícia, gestora do curso de arquitetura e urbanismo da Unipi Sosa. Você já parou para pensar no seu perfil profissional? Gostaria de planejar e organizar espaços? De aliar a estética e o conforto às técnicas de sustentabilidade? de fazer um curso onde a prática profissional é trabalhada desde o primeiro período? Venha se tornar um profissional da arquitetura e urbanismo. Entre em contato comigo. Invista em seu futuro. Seja mais Unipi Sosa. Olá, pessoal. Já estamos de volta. para entrevistar o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlitos Alves dos Santos. E qual que é também o desafio que a cidade de Viçosa tem, na sua opinião? O município de Viçosa. Qual é uma das maiores dificuldades que você, como vereador, como presidente da Câmara, você já chegou a essa conclusão? As dificuldades do nosso município não é nem de agora para frente, é desde a época do meu primeiro mandato que eu vejo várias dificuldades. E com todo respeito a todos os gestores que passaram por lá, tanto como o prefeito que gerencia e aí os cargos comissionais, como eu falei, as secretarias, o desafio maior que eu vejo hoje é o SAI, porque ele está administrando hoje a limpeza e a água, vamos falar assim. E hoje, Viçosa ainda não tem um planejamento, nem para tanto tratamento de esgoto direto, porque todos os projetos que fizeram para tratamento de esgoto não deu certo. Eu participei, como vereador, nos meus mandatos para trás, das obras de tratamento de esgoto em Viçosa, da ETS, e já se gastou uns 7 milhões. Na minha opinião, esse dinheiro foi julgado fora. Não estou querendo desmoralizar a atual administração, que nem dela saiu isso. Isso foi da passada. O atual gestor do SAI, que é o Romeu da Paixão, que eu respeito muito, eu acredito muito nele. Eu acho que, de agora para frente, é capaz de melhorar. Mas essa situação da água e do tratamento de esgoto e da limpeza vai ser uma das maiores dificuldades Viçosa. Por quê? Nós, hoje, temos água. Eu falo isso sempre. Deus, meu primeiro mandato. Só não temos água tratada. Nós disponibilizamos um recurso passado para se fazer um reservatório, salvo engano, de 3 milhões de litros, não sei o que aconteceu, faltou documento, ficou trabalho na Caixa Colômbia Federal. Hoje, nós estamos vendo, o caixa aumentou, e não estamos ouvindo falar de crise. Mas, com certeza, a crise vai estar aí. A outra parte é a limpeza. Viçosa é uma cidade que nada aqui foi planejado. Foi construído de qualquer maneira, as ruas não foram planejadas. E, até agora, não apareceu ninguém que planeja a limpeza de maneira que ela funcione mesmo. O atual gestor da limpeza, o Rodrigo, uma pessoa com respeito demais, é um que está funcionando melhor. Mas tem muitos detalhes ainda. Exemplo, deu no meu primeiro mandato que eu briguei com os dois prefeitos passados para que se faziam um galpão, para que se peguem os pneus das borracharias, para descartes corretos dele, para que as empresas venham em busca com ele. É coisa barata, fácil de fazer, não fizeram. O sistema de reciclagem é falho demais. Muito falho. Por quê? Porque começa a fazer uma campanha de coleta e para no meio do caminho. Para você ter uma ideia, o bairro que eu moro nele hoje, ele é modelo, é o único em Viçosa que está funcionando direito, porque a comunidade também tem culpa. Qual que é o bairro? O Inácio Martins, Antigo Grotos Camilo, porque a comunidade lá também é muito unida. Eu acho que a comunidade dos bairros também deveria ser unida, porque o cidadão tem culpa demais. Então, nós lá fazemos toda a quarta e quando acontece algum previsto, quando acontece, nós mesmos pegamos e levamos, descartamos de maneira correta para reciclar. Então, se nós temos, hoje nós, estou falando como cidadão, estou falando nem como vereador nesse momento. O bairro lá, graças a Deus, é exemplo, modelo e está funcionando. Mas eu acho que tem que se aplicar mais nessa parte da coleta seletiva. Eu penso que o lixo hoje, ele não é mais lixo, entendeu? Ele é um produto que tem valor. Então, isso aí eu acho que é uma maior dificuldade. Então, para mim, é a água, é o sistema de tratamento e a coleta seletiva, a coleta de lixo. Um dos problemas é isso. Por que eu falo que isso? Isso vai até para o lado da saúde, então, assim, por isso que eu acho que isso é isso. Agora tem outras coisas. O trânsito de Viçosa. O trânsito de Viçosa é o caos. O trânsito de Viçosa só tem nos trazido problema e está cada dia trazendo mais. Agora eu falo, não tenho um pingo de medo de falar. Para mim, a pior secretaria que existe hoje no município é de trânsito. Tem profissionais formados? Tem. tem um profissional lá formado. Beleza. Mas ele está com a prática. Ele não conhece a cidade. Se fosse o novo solteamento para ele olhar o que tem que fazer, tudo bem. Uma cidade que tem a maioria das ruas são estreitas, uma cidade não foi planejada. Então, esse gestor que é da área que está lá hoje, para mim, com todo respeito, ele trabalha mal porque ele tem muita teoria. O dia a dia na cidade, ele não acompanhou a evolução de Viçosa. Salvo engano, não sei nem se ele é nativo de Viçosa. Então, a prática, o dia a dia, para mim, ele não está conseguindo administrar isso. Nós temos um problema seríssimo na rua do Espaço. A rua do Espaço, vários comerciantes mandaram vários funcionários embora, então fecharam várias lojas, simplesmente que eles cismaram de tirar carga e descarga e tinha um lado que tinha estacionamento no horário de pico, estava um problemazinho, um tumultozinho ali. Pararam tudo, fizeram projeto de parte dela e virar uma única. Ela vai para anos, não resolveram nada, só conversa, conversa, mudança de praca, só conversa. Então, Viçosa precisa da atenção especial também para a área de tráfego, de trânsito, porque se não tiver isso, vai chegar um ponto que vai parar, já está travando, vai travar mais. Eu dei exemplo da rua do Espaço porque eu uso lá, eu passo lá sempre. E outra coisa, o setor de trânsito hoje não ouve opiniões, opinião você deve ouvir, que não prestar você recica, mas nem isso. E até as opiniões boas que funcionem, eles não têm ouvido. Então, para mim, a pior secretaria que está enliçosa hoje é a de trânsito, eu penso. Então, Viçosa, como ser planejada, tem vários problemas para o futuro para nós enfrentarmos, tanto o político como você, como cidadão. E essa entrevista de hoje é a última do ano. Eu queria que você deixasse a sua mensagem aos nossos telespectadores. Eu quero desejar para todos que venha aí Natal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2019 seja cheio de saúde, cheio de felicidade, paz. Entendeu? Eu desejar para você de coração, que você seja muito feliz ano que vem, como profissional, como pessoa, como ser humano. Obrigada. Eu peço a todos que estão trabalhando com você aqui na PV Viçosa e dizer que 2018 para mim foi bom e dizer que para todos que estão assistindo e ouvindo, lembra que Deus existe. Lembra, porque sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. É só isso que Deus abençoe em 2019 de todo cidadão, não só viçoazense, mas como brasileiro. Amém. Muito obrigada, presidente. Pessoal, e por hoje é só. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.